Fala, meu guri! Estamos aqui para solucionar as questões da ESA 2021 e 2022 e vamos começar pela interpretação de texto, né? E um texto aí muito caro aos estudos de literatura, então quem está aí afiado na literatura já vai regaçar nesse texto aqui também, que é o Memórias Póstumas de Barás Cubas aí do Machado de Assis, que provavelmente você estudou também quando você estava estudando ali sobre o realismo na literatura, né? Mas vamos lá, vamos solucionar aí as questões. O texto a ser utilizado para responder as questões. Há algum tempo, hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais elegante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no entróito. Mas no cabo, a diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Muito bem, trechinho ali do lado, comecinho do Memórias Póstumas de Barás Cubas, do comecinho mesmo, né? Enfim, nesse trecho do livro Memórias Póstumas de Barás Cubas, de Machado de Assis, o autor personagem faz uma comparação com Moisés. Essa comparação é baseada em ambos. Então, vamos lá entender por que que ele faz essa comparação com Moisés. Moisés também contou a sua morte, certo? Então, Moisés também falou sobre a morte dele, né? Se você já estudou a Bíblia, já foi religioso, entende um pouco de Bíblia, né? Moisés, ele morreu e aí ele ressuscitou, né? Enfim, é o que eu sei também aí. Não a pôs no entróito, né? O que que ele falou? Ele não colocou no entróito é o começo, né? Então, mas o Moisés, ele falou da morte dele, mas ele não colocou no começo. Essa é a diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. O Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, né? Então, o Moisés falou da morte, só que ele não colocou no começo. Essa é a diferença. Eu falei da morte, Moisés também, só que eu coloquei a morte no começo e o Moisés pôs no fim, né? Então, esse simples trecho, eu vou até apagar as outras informações, para não te confundir, mas esse simples trecho aqui mata a questão. Moisés também contou a sua morte, ou seja, qual que é a semelhança entre esses dois? Qual que é a comparação que ele faz com Moisés? Eles gostam da vida? Não. Gostam do novo? Não. São escritores? Não é essa comparação. Moisés também contou da sua morte, ou seja, os dois falaram da morte, ok? São amigos? Não, né, gente? 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 Não, né, gente?